até desligar, desligou, solta, desliga, volume pra cima, volume pra baixo, olha só, tá no dispositivo, pronto, já foi feito Conta-me Redmi 9C, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o semi-definitivo nesse aparelho Opa, Christian Noves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas São Pro, um Lock Tool e outras licenças digitais e tirar Conta-me semi-definitivo em dispositivo Xiaomi, se você não sabe, o processo é bem dolorido, o processo é bem difícil mesmo Mas fica tranquilo que eu fiz um passo a passo pra você em que eu vou te ensinar como fazer aí no dispositivo Redmi 9C com processador MediaTek Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que semanalmente eu trago muito conteúdo aqui que te ajuda em dúvidas sobre assistência em smartphone Por isso vale a pena você se inscrever aqui no canal pra acompanhar e ficar por dentro do que tem de mais moderno hoje em desbloqueio e também hardware de smartphone E deixa o like se o vídeo for útil, se o vídeo te ajudar, porque quando você deixa o like eu produzo mais conteúdos como esse Agora vamos lá, vamos tirar essa conta minha semi-definitivo aí desse dispositivo Xiaomi Redmi 9C E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos pra você Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros E pra você fazer esse procedimento, você vai precisar ter ativação de um Lock Tool E eu vou deixar o link aí na descrição pra você ativar a sua Lock Tool, com 3 meses, 6 meses ou um ano E o preço é do preço de um desbloqueio, de verdade, é muito barato, vou deixar o link na descrição aí pra você Além da Lock Tool ativada, você precisa ter também os drivers Xiaomi instalados e também drivers MediaTek também Então, vamos lá? Observe aí, o dispositivo está ligado, está nessa telinha e eu vou abrir um Lock Tool Está aí um Lock Tool aberto, vamos chegar aqui pro canto esquerdo pra você ver toda a ferramenta E aí tem espaço pra você ver também o dispositivo aí, beleza? Show de bola, tá ok, tudo ok Muito bem, aqui em um Lock Tool você vai em Mi Mi, você vai em Securety Securety você vai colocar o modelo do seu dispositivo, no caso o meu é um Redmi 9C Redmi 9C, o meu é Angélica Tá aqui, NFC Ok, selecionei Aqui no dispositivo nós temos as opções Reset, Desable Mi Account No modo Brown E somente o Reset Mi Cloud Então eu tenho o Reset e o Desable Mi Cloud OTA Ou seja, eu já desabilito a atualização via OTA Então você tem duas opções aí pra fazer o seu dispositivo Eu vou fazer com essa opção aqui, Desable Mi Cloud OTA Vou já Pressionar Já vou já clicar em Reset e Desable Mi Cloud OTA Tá aí, Wait for Device, Wait for Device Aguardando o dispositivo O dispositivo tá aqui Ele segue conectado no cabo USB Já tá conectado e aí tá pedindo a sua conta Mi Aqui agora, você vai pressionar os três botões Botão Liga e Desliga Volume pra baixo e Volume pra cima simultâneo Pra ele forçar a desligar Quando desligar você vai tirar o Liga e Desliga Então Liga e Desliga, Volume pra baixo e Volume pra cima Quando desligar você vai manter pressionado somente Volume pra baixo e Volume pra cima Vamos lá Botão Liga e Desliga Deixa eu organizar aqui Ok, aqui os três Vamos lá Mantém pressionado Até desligar Desligou, solta, Liga e Desliga Volume pra cima e Volume pra baixo Olha só lá no dispositivo Pronto, já foi feito O procedimento já foi feito ali no dispositivo Aguardar um pouquinho Reiniciando, agora vamos fazer os testes lá no aparelho Enquanto o aparelho segue reiniciando aí Deixa aqui embaixo o seu comentário Sua participação é muito importante pra mim Você já conseguiu fazer algum sistema definitivo aí? Você tem ativação da ferramenta? Coloca o modelo que você conseguiu Coloca se você tem a ferramenta, coloca sim Se você não tem, coloca não tem Ok? Ó, dispositivo Já inicializou Olha só, já pediu padrão de desenho Que eu tinha formatado ele anteriormente aí E fica comigo que tem um detalhe muito importante Que você precisa fazer Calma lá Que não terminou Senão, se você não fizer Tudo que tem que ser feito Vai dar errado Mas antes de eu te mostrar O que tem que ser feito aqui no finalzinho Eu quero dizer que semanalmente Tem muito conteúdo como esse aqui Conteúdo prático Conteúdo direto Focado em te ajudar Em resolver tudo Desrelacionado à assistência de smartphone Se você quer ser um profissional Hoje na manutenção de smartphone Você precisa ter licença E aí eu deixei o link aqui, ó Meu telegram Pra você entrar em contato comigo E fazer sua ativação Tá certo? E se o vídeo realmente foi bom Te ajudou Se o vídeo foi útil Pra você Você vai deixar também o like Porque assim eu produzo mais conteúdos como esse E eu preciso te falar uma coisa Essa opção Que nós escolhemos aí Você vai funcionar com o aparelho Perfeitamente Você pode reiniciar o dispositivo Você pode resetar o dispositivo Você só não pode atualizar o dispositivo aí Com uma atualização do software Que também não vai aceitar você conectar Aí, ó Colocar conta Mi Ele não vai deixar você fazer login Aí na sua conta Mi Tá certo? Isso você não consegue fazer Mas, de resto Vai tudo funcionar E por se falar nisso Com o semi-definitivo O que você pode E o que você não pode Verdadeiramente fazer Será que eu posso atualizar? Será que eu não posso? Eu coloquei pra você aí Eu te falei Mas eu fiz um vídeo Vou deixar no card aqui pra você No finalzinho Pra que você veja Eu peguei esse dispositivo aqui Feito o semi-definitivo E fiz a atualização E aí, o que deu? Será que brincou? Será que deu bom? Ou será que deu ruim? Então, clica aqui Eu te encontro lá no próximo vídeo E aquele abraço Tchau